Palavra de Deus para mim e para você nesse dia maravilhoso que Deus tem nos proporcionado. Eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, pois Deus tem uma palavra para mim, tem uma palavra para você. Você que está me ouvindo também, Deus tem uma palavra para você. Não importa o dia, a hora, o momento, o certo é que Deus nos encontrou. E hoje nós vamos estar meditando no livro de 1º Reis, no capítulo 5. E esse livro, ele foi escrito em 1.014 anos antes de Cristo. É uma palavra muito interessante. Eu te convido a caminhar comigo dentro da palavra de Deus, pois Deus pode te curar. Deus pode resolver seus problemas, te dar a sua resposta. Enquanto estamos estudando a palavra de Deus, irá falar comigo e com você através da Bíblia Sagrada. Então, aqui nós encontramos o acordo de Salomão com Irão, não é? E Deus tem um porquê disso estar escrito na palavra, na sua palavra, que já foi revelada. E agora o Espírito Santo vai iluminar a nossa mente para nós entendermos o que Deus quer falar comigo e com você através do Espírito Santo. Um grande abraço. Eu sou o missionário Edivaldo Brito e quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Compartilhe, divulga, curta, se inscreva se ainda não é. Vamos à palavra? Versículo 1 do capítulo 5 do livro 1º Reis. O que nós entendemos aqui nesse primeiro versículo, né? O Irão do tempo de Salomão, ele era filho do Irão que reinava durante a época de Davi. Então, só para nós nos situarmos e você entender. Então, aqui não havia nenhum registro sobre qualquer tipo de conflito entre o Líbano e Israel durante a época de Davi. Então, a gente entende que nem na época de Salomão. Então, os hebreus, eles sempre estiveram em paz com os fenícios, né? Então, esse primeiro versículo também, a gente vai entender que agora eles compartilharão da grande bênção de Deus que virá sobre Israel. Então, aqui, Irão é um tipo dos reis gentios, né? Presidentes e líderes mundiais, não é? Nós vamos entender que o Espírito Santo vai trazer essa palavra que já fora revelada e, através da oração, o Espírito Santo ilumina a nossa mente para nós entendermos o que ele quer que nós entendamos a partir desses versículos, não é? Então, aqui, a gente entende que também eles teriam que amar o Senhor, né? Para que se cumprisse essas alianças. Então, vamos para o versículo 2 e nós vamos te explicar o significado de cada versículo dentro do possível, tá certo? Então, para esse vídeo não ficar muito grande, esse áudio muito grande, a gente vai fazer alguns resumos. O versículo 2 diz, e Salomão, então, mandou dizer a Irão. Então, ali, a gente entende que, segundo Joséfo, ele escreveu uma carta que, junto com a resposta de Irão, foi preservada entre os arquivos públicos de tiro. Então, isso está guardado, ficou guardado ali naqueles arquivos, essa carta, não é? Então, o versículo 3, a seguir, continua dizendo a palavra de Deus. Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar casa no nome dos senhores, seu Deus, por motivo das guerras com que os pôs debaixo da planta dos seus pés. Então, nessa carta aqui, a gente entende, nesse versículo 3, que Irão sabia muito bem disso. Então, porque a sua relação com Davi tinha sido direta e muito estreita. Então, a gente vai entender isso. O versículo 4, continua dizendo, Salomão, Mas agora me tem dado descanso o Senhor, meu Deus, por todos os lados, de maneira que não há adversário nem mau encontro álbum. Então, a gente entende que no versículo 4, que desde o Jardim do Éden, o planeta Terra sofreu e trabalhou sobre a maldição do pecado. Então, Satanás governava ou governa com o príncipe das potestades do ar. Quem já leu a Bíblia entende isso que eu estou dizendo. Então, os resultados foram o caos, o assassinato, o ódio, a dor, a fome, a guerra. Então, quando Jesus retornar, haverá repouso por todos os lados. É o que nós acreditamos, cremos, entendemos e esperamos. Então, a enfermidade, o sofrimento, a fome e a escassez não mais existirão. Então, esse versículo 4 leva-nos a entender isso. Agora, vamos para o versículo 5. E eis que eu me proponho a edificar uma casa no nome do Senhor, meu Deus, meu pai, conforme tinha ordenado o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho que eu porei em teu lugar sobre o teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Então, aqui a gente entende que dá a conhecer a Irão, que ele está concluindo os planos de seu pai, do rei Davi. E os planos tinham aprovação divina. Inclusive, foi Deus que dera a planta, o desenho a Davi. Então, o que... Este não é um projeto extravagante de um jovem príncipe. Então, tudo aqui foi direção, foi orientação de Deus. Então, a gente entende isso e isso é bíblico. O versículo 6, Salomão continua dizendo nessa carta. Agora, pois, manda que me cortem cedros do Líbano e meus servos estarão com os teus servos e eu te darei o salário de teus servos, conforme tudo o que tu dissestes. Então, aqui ele pagaria o salário daqueles homens que ia cortar a madeira. Porque tu sabes que não há entre nós ninguém que saiba cortar as madeiras como os sidônios. Interessante, né? Os sidônios, eles construíam as suas casas de madeira. Eles ficaram especialistas, né? E, em tempo passado, foram destros construtores especialistas em madeira. Então, o motivo de Salomão está os convocando. Então, aqui a parte do versículo 7, Irão se regozija enormemente. Diz o versículo 7. E aconteceu que, quando Irão ouviu estas palavras de Salomão, regozijou-se muitíssimo e disse, Bendito seja o Senhor no dia de hoje, o qual deu a Davi um filho sábio, o rei e este povo tão grande. Olha que interessante, né? Essa palavra que a gente fica maravilhado de quando a gente ouve essa palavra de Salomão. É muito linda, muito maravilhosa. A explicação que a gente entende nesse versículo 7 é a seguinte, que, destes relatos históricos, não parece ser nenhuma nota que Irão tenha aceitado ao Senhor. Mas ele acreditava que o Senhor existia e empregou a linguagem aqui, que sabia que ele seria aceitável por Salomão. Então, que pena, como muitos outros, ele estava tão perto, mas não o suficiente perto. Porque, às vezes, as pessoas estão tão perto de Deus, mas não o suficiente para a sua libertação, para a sua salvação. Então, nós entendemos, Deus sempre vai nos proporcionar oportunidades para que todos possam aproximar de Deus, para que todos possam chegar até Deus através da palavra que fora revelada, não é? Então, nós vamos para o versículo 8, que diz, envolveu, pois irão, enviou, pois irão a dizer a Salomão, ouvi o que enviaste a me dizer, toda a tua vontade eu farei acerca das madeiras de cedro e madeira de cipresso. Então, aqui, dizem que a arte da escrita foi passada aos gregos, pelos fenícios. Então, essa arte que Deus orientou a alguém para iniciar essa arte da escrita. Versículo 9. Os servos as levarão do Líbano até o mar, e eu as conduzirei em balsas de mar ao lugar que tu me desagnar. E ali as farei desatar, e as levarás por outra parte, tu farás a minha vontade, fornecendo o alimento para a minha casa. Então, a gente entende no versículo que nós estamos lendo, versículo 9, que isto é uma tarefa pequena, transportar essas enormes madeiras do Líbano até Israel. Essa era, pelo menos, uma das razões que esse templo, que seria construído por Salomão, seria o edifício com maior custo que jamais ou igual seria construído. Esse é o entendimento que nós temos desse versículo 9. Agora, o versículo 10 diz assim. Assim Irão forneceu a Salomão madeiras de cedro, madeira de cipreste. Quantas este precisou? Interessante, né? Versículo 11. Deus Salomão e Irão vinte mil coros, o que que isso aproximava em valor? É, quatro mil alqueires de terra. E dando continuidade ao versículo, deu ali vinte mil coros de trigo para o sustento da sua casa e vinte coros de azeite batido. Não é? Então, cerca de duzentos e vinte e sete litros de azeite, ou sessenta galões, para entender isso, né? Na somatória de hoje. E aí nós vamos, da continuidade aqui, isso Salomão dava a Irão anualmente. Então, enquanto a construção durasse, e pode ser que o acordo possa ter sido por um prazo até mais longo. Então, fizeram um acordo, né? É troca de madeira, então Salomão daria o trigo, daria o azeite. Versículo 12, Deus vai falar conosco através da boca de Salomão dessa palavra revelada, dizendo, Deus deu, pois, o senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia dito. E houve paz entre Irão e Salomão. E entre ambos foi feita uma aliança. Então, o que é interessante aqui nesse versículo 2, que eles firmaram um convênio, né? Irão tinha o suficiente sabedoria que Salomão tinha. Não tinha a sabedoria de Salomão. A gente entende isso, né? Porque Salomão foi o homem mais sábio daquela época, o homem mais próximo do Oriente daquela época, né? Então, Salomão tinha muita sabedoria, mas ele teve suficiente inteligência para olhar para o que tinha sabedoria na arte da madeira e fez esse acordo, né? Com aquele povo, com aqueles especialistas para a construção da casa de Deus. Versículo 14, diz que os quais enviaram um livro de dez em dez mil cada mês, dez mil por turno. Um mês estava no livro e dois meses em suas casas. e Adonirão administrava a que ela leva, né? Então, para não passar muitos apuros, é óbvio, né? Então, o versículo 15, diz que tinha Salomão também setenta mil homens, né? Que haviam, que levavam as cargas, oitenta mil trabalhadores de pedreiras nas montanhas. versículo 16, foram os principais oficiais de Salomão, que sobre aquela obra estavam três mil e trezentos, os quais eram encarregados do povo que fazia aquela obra. E ordenou o rei que trouxessem grandes pedras, pedras de preço para o alicerce da casa e pedras ladradas. Versículo 18, e os trabalhadores de Salomão e os de Irão, juntos com os que tinham chegado de Jebal, preparavam a madeira e lavravam as pedras para a construção do templo. A gente vê que interessante, né? Esse último versículo do capítulo 5, nós entendemos que, ao dar-se conta, que haviam pelo menos cento e oitenta e três mil operários, né? Interessante. E capatazes, né? Que trabalhavam no templo. A gente vai entender que é um prazo ali de sete anos que durou para construir o templo e sem nenhuma tecnologia, né? Só usando a inteligência, para fazer uma cópia do templo agora e para construir da mesma maneira como foi construída nesse templo, usava o mesmo tipo de equipe, etc., que o preço seria mais de um trilhão de reais se fosse construir um templo. Esse estudo foi feito no ano de 2004. Então, eles chegaram a esse cálculo. Se fosse construir em 2004, um templo igualzinho que Salomão construiu, ficariam em torno de um trilhão, um trilhão de reais. Imagina para você ver. Isso dentro de sete anos. Então, essa foi a palavra de Deus, primeiro reis, cinco. Você, acredito que se ajudou, né? No entendimento da palavra, então isso, a gente entende a importância de nós cuidarmos da casa de Deus, o zelo pela casa de Deus, oferecermos o melhor para Deus, porque Deus sempre nos dá o melhor. E Deus, em Cristo Jesus, continue te abençoando, te guardando, te protegendo. Um grande abraço, até o próximo vídeo, que Deus possa restaurar tudo aquilo que você, porventura, tenha perdido. Um grande abraço, essa foi a palavra e até o próximo. Deus continue te abençoando, te guardando, e te protegendo. Amém. Vamos lá. Amém.